Bom pessoal, tava vindo aqui colocar milho no barril pra começar a competição Um ursão lá, ó, saindo embora do barril Essa competição é de matar todos os animais aqui de Valdezboa A menos de 30 metros E a maior pontuação ganha Eu vim colocar comida no barril hoje porque a competição mesmo vai esquentar amanhã Hoje ainda é dia, que dia é hoje, amor? É, já virou o dia 10, mas agora é meia-noite Então até amanhã eu acredito que vai dar tempo de subir a atratividade Atira currículo, tá, o número 1 Quando eu cheguei a 30, você quer ver o número 1, tá, mas não levanta porque o cabelo tá vindo Amor, é que é de 240, é de 280, é de 280, é de 280 e 5 Tá bem, pô, tá vendo o dia 10, mas não para agora Atira? Mas não para Atira isso não Eu não perdi, mas não vou despedir Eu não perdi, mas não vou despedir Eu não perdi, mas não vou despedir Antes de chegar nele, tem outro ali, ó 23, tá na distância já Esqueci a mira do arco Agora eu achei um grande Nossa, como é que, nossa Matar esse bicho no arco vai ser Nossa, é enorme Vou rastejando até ele Vamos lá São dois Juntos 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 Aproximação Dois íbitos enormes Suva Não sei a direção do vento Juntos Não sei a direção O que eu morro Fim Juntos Juntos Aproximando O que eu vou ver E Juntos 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 Eu vou ver Passos, estou ouvindo passos, isso quer dizer que se tem um dos dois aqui, está menos de 30 metros. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ah, beleza. Vou esperar mais um pouco Tá fazendo vídeo aí? Tô Mas pode falar à vontade Depois eu menciono a sua participação Valeu Do urso pardo, né? É, muito difícil Eu acho que é um dos urs mais difíceis de caçar É aquele, né? É, o negro eu matei já Os 500, mas o pardo eu não faço aqui não O que vale mais é O que vale mais é Não caiu Vamos ver Cara, teve uma hora que eu achei que eles iam brigar, cara Eles começaram a rodear o outro Eles enganam no jogo Briga uma cota? O Ibex sim Eles brigam? Briga Olha, eu tô numa área bem aberta aqui É só achar eles Mas não Não tá aparecendo Não tá aparecendo Não sei se não Eu tô na área Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Agora cheguei no barril Vou pegar o urso Falta o urso e ouro e Tchau, tchau. Tem um burso perto que chama um roi Nossa, que roi grande Tem um burso perto que chama Tá bom, 185 Beleza, pessoal O urso, a parte final da missão Caiu Vai estar amanhã? Vou, vai estar amanhã Vai estar amanhã? 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 Obrigado.